Música Zevanildo Jesus Santos é de Mutuípe, na Bahia, e veio para São Paulo com 18 anos de idade. Com pouco estudo, inexperiente na vida, fez alguns bicos na construção civil por 4 anos. Antes de conseguir trabalho em supermercado, como auxiliar de limpeza. No começo, o jovem baiano morava distante do supermercado. Demorava horas para conseguir chegar à loja, mas não via nisso a maior das dificuldades. O que o incomodava mesmo era a timidez. Eu acordava umas 13h40, para umas 14h10, 14h15 saindo fora de casa. No começo, eram umas duas horas e meia, três horas. Entrava às seis e meia da manhã, saia às duas, duas e cinquenta. Depois, como o mercado sempre varia de horário, né? Sempre vai trocando, aí mudou para sete, saia às três e vinte. Mas Ivanildo superou as dificuldades. E voluntarioso, não sentiu tanta vergonha de pedir ajuda aos colegas para aprenderem outras funções dentro da loja. Mesmo que para isso, tivesse que ficar depois do horário normal de trabalho. Eu cheguei um dia, pedi para o gerente, né? Depois do meu horário, se eu poderia ficar um pouquinho mais para me aprender alguma coisa na loja, né? Aí ele falou, não, pode, tranquilo, você aprender pode continuar. Aí eu bati o ponto, para ir embora e continuava na loja para aprender outras coisas. Atualmente, Ivanildo é comprador do supermercado Santa Gema, na capital paulista. Ele sente orgulho das conquistas profissionais e não tem receio de dar conselhos para os funcionários mais jovens do supermercado. Depois de oito anos de carreira, mais experiente, mais seguro e menos tímido, Ivanildo trabalha muito, todos os dias, mas sem estresse. Como bom baiano, valoriza sempre o jeito calmo e um bom diálogo na hora de resolver os problemas. Essa é a história de Ivanildo Jesus Santos, contada no perfil funcionário do mês de abril, que você só lê na revista Super Varejo, a mais completa revista do trade. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL